Toda, toda mulher, basta de ser contratada, principalmente na cama, onde ela se sente abatada. Sava Pérola Negra, mítico Rodas e Pneus, DJ Bruno Vieira. Sava Pérola Negra, mítico Rodas e Pneus, DJ Bruno Vieira. Sava Pérola Negra, mítico Rodas e Pneus, DJ Bruno Vieira. Sava Pérola Negra, mítico Rodas e Pneus, DJ Bruno Vieira. Sava Pérola Negra, mítico Rodas e Pneus, DJ Bruno Vieira. Um, um, um